Acrescente essa combinação no seu cardápio. Quiche, queijo coalho com mel. Meu nome é Regina e eu vou te mostrar como esta receita é produtiva para o faça e venda. Eu utilizei a massa salgada para criar um contraste com o creme doce da cobertura. Você gosta desse contraste de doce com salgado? Mas se você prefere a massa doce, na tela final deste vídeo encontrará uma playlist só de massas. Corte o queijo coalho em cubos médios. Em uma frigideira antiaderente, espalhe um fio de azeite em fogo médio para grelhar os lados do cubo do queijo, formando uma crosta. O tempo total aproximado é de 5 minutos. Acalmode na massa pré-assada os cubos do queijo grelhado. Acrescente o mel. Cada vez mais, o mel vem se tornando ingrediente nas receitas mais simples e principalmente nas mais requintadas. Me diga aqui nos comentários, qual quiche você gostaria de incluir no seu cardápio. Para o creme da cobertura, vamos misturar o creme de leite, ovo e açúcar e distribuir por cima da quiche. Por ser muito rápido o preenchimento do recheio, já pré-aqueça o forno a 180 graus. Observe que a massa salgada é pré-assada a 200 graus e o recheio doce é assado a 180 graus. Assar na grelha do meio, no forno pré-aquecido a 180 graus por 18 minutos. Vocês perceberam como a produção desta quiche é rápida, se tornando bastante produtiva? A seguir, para ajudar no cálculo do preço de venda, você encontra a ficha técnica e um simulador com preço de venda, indicando o seu ganho e a margem de lucro por porção. E para entender essa planilha, no card acima tem um vídeo explicativo. Mas se houver dúvidas, é só me perguntar. Para aumentar sua inspiração, temos outras receitas utilizando mel. Confira na descrição e solte sua criatividade. Obrigada por assistir. Um grande beijo e até a próxima!